Ai que delícia o verão Se é pra falar do verão Ela retoca a maquinha pra enxugar o vilão Que delícia de rabão Ela jogou pra mim Tá pura sedução Eu vou te machucar na cama Você vai dizer que ama Eu vou te machucar piranha Nem tenta, não se apaixona Eu vou te machucar na cama Você vai dizer que ama Eu vou te machucar piranha Nem tenta, não se apaixona Embrasadão, eu tô no baile Eu vou fuder naquele pique Vou socar no tudo Muito louco, Jay Whisky Tudo nessas puta na loucura do whisky Ai caralho, tá ligado? Muito louco, embrasado Eu vou fuder naquele pique Eu vou socar tudo na loucura do whisky Eu vou botar tudo na loucura do whisky Entendeu? Muito louco, embrasado Eu vou fuder naquele pique Eu vou socar tudo na loucura do whisky Eu vou botar, botar, botar tudo na loucura do whisky Entendeu? 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 Ei, que delícia o verão